Muito bem amigos do canal de esporte, continuo aqui no Cascatinha e agora estou aqui com o Gilmar, que é o responsável, coordenador aqui do Cascatinha e também foi um dos grandes motivadores com a reunião com o prefeito, vereadores e os desportistas de Cidrolândia. Gilmar, esporte Cidrolândia, não só em Cidrolândia, mas ele carece de muito apoio ainda, não existe uma política pública voltada realmente para o desenvolvimento do esporte e você já pediu essa reunião, convocou todo mundo, a imprensa, para poder também levantar essa situação do esporte Cidrolândia e poder ajudar. Como você falou, quer ser parceiro do poder público, parceiro dos esportistas. Qual a sua balança dessa reunião? Primeiramente, boa noite e agradeço a presença de vocês aqui, Joel, Ricardo, que está fazendo essa cobertura, então para nós é muito importante. Isso mostra a força das pessoas que querem ajudar. Agradecer a presença do prefeito, vereadores, como você citou antes, os desportistas que estiveram aqui, poucos, mas os poucos que vieram a gente conseguiu obter êxito, resultado, em cima do que a gente queria de antemão, que era que não se acabasse a Secretaria de Esporte, porque a gente entende que sem ela, futuramente, fica muito mais difícil obter recursos de projetos futuros que a gente pode fazer. com a molecada que está aí, precisando de ajuda, as escolinhas que estão desamparadas, e mais esse assunto, primeiro, com o prefeito, era para que não acabasse a Secretaria. Tivemos êxito e agora vamos passar para os outros assuntos, que é conseguir um local para as escolinhas, as escolinhas têm que ter a tua casa, futuramente vamos fundar o Conselho Esportivo aqui em Cidrolândia, já a dona Vilma foi muito feliz na colocação dela, vai estar nos ajudando, vai estar nos auxiliando, e eu acho que é por etapa. Então, a primeira etapa foi vencida, e a gente deixou claro para o prefeito que aqui não é nada partidário, ninguém está levantando bandeira política, e sim, querendo ajudar. E é difícil você ver, partir isso aí das pessoas, e hoje você viu que o prefeito chegou meio achando que a gente ia colocá-lo na parede, exigiu muito de coisa. Não, a única coisa que a gente exigiu é participação e ajudar. Então, acho que se unir as forças, futuramente o nosso Conselho Esportivo estiver funcionando, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o vôlei, para a bicicleta, para a moto, para a bocha, para todos os esportes aqui. Então, a nossa luta é essa. Gilmar, obrigado pela sua participação, sucesso. E aí, está aí, soltadas as sementes para os nossos desafios dos esportistas. Um dos desafios é colocar a instalação das escolinhas, administrar algumas praças de Cidrolândia, onde tem realmente o campo de futebol para eles treinar. E outra ideia que foi lançada também foi a ideia de montar o Conselho Municipal de Esporte. Também é uma ideia que pode vir a ajudar muito a administrar o esporte em Cidrolândia, como está sendo grande mobilização a instalação do Comade, que é o Conselho Municipal Antidrogas. Então, esperamos que também, para montar o Conselho Municipal de Esporte, tenha grande mobilização como teve o Comade. Então, fica aí essa grande dica para, talvez, esse ano não, mas em 2015 a gente possa ver esse sonho realizado. Você está na TV Planalto, no canal de esporte. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.